Você sabia que existem medicações e até mesmo uma fruta que pode cortar o efeito do anticoncepcional? É isso mesmo, não é brincadeira. Existe uma fruta que pode alterar a eficácia do anticoncepcional, da pílula, no caso, o estrogênio com a progesterona. Então acompanha esse vídeo que você vai saber tudo sobre medicações, mitos e verdades e até mesmo uma erva e uma fruta que pode alterar o efeito do anticoncepcional. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. No meu canal eu abordo sobre hormônios, tireoide, diabetes, medicina e saúde. Então se isso te interessa, eu te convido para se inscrever e também ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar alguma coisa no YouTube ele te notifica. E o assunto de hoje é sobre anticoncepcional. O que pode cortar o efeito? Para começar a explicar, nós podemos entender que qualquer alteração no metabolismo, mesmo na forma como ele é metabolizado pelo fígado, na absorção intestinal do anticoncepcional e também na excreção, como que o teu corpo tira o anticoncepcional, qualquer alteração em um ou mais desses processos pode comprometer a sua eficácia. Primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, que a causa mais frequente, diminuição da eficácia dos anticoncepcionais é justamente o esquecimento de doses. Não somente durante dias, mas também esquecimento de horas. Pode sim alterar as concentrações plasmáticas de hormônios. Isso pode comprometer a eficácia da pílula anticoncepcional. Então você tem que utilizar sempre no mesmo horário. Primeira classe medicamentosa aqui é dos anticonvulsivantes, antiepiléticos. Então, ferituína, carbamazepina, também o topiramato, que é uma medicação utilizada para enxaqueca, pode aumentar como o anticoncepcional é metabolizado, diminuindo a sua concentração e alterando a sua eficácia. Então, anticonvulsivantes podem cortar o efeito do anticoncepcional. Antibióticos. Será que isso é verdade ou é mentira? Então, penicilina, derivados da ampicilina, macrolídeos, como por exemplo, astromicina, claritromicina e eritromicina, podem alterar a flora intestinal bacteriana, diminuindo a absorção dos hormônios anticoncepcionais. Então, isso é verdade. Ele pode sim, através desse mecanismo, comprometer a eficácia. Existe um outro antibiótico que tem uma relação forte, diminuindo a eficácia, que é a rifampicina, uma medicação utilizada para o tratamento da tuberculose. Outras medicações, também para o tratamento do HIV, como inibidores de protease, o lopinavir e o ritonavir, também podem cortar o efeito do anticoncepcional, diminuindo a sua eficácia. O uso excessivo de álcool, também pode aumentar o etinilestradiol, fazendo com que o antibiótico tenha sua eficácia comprometida. Situações que têm muita diarreia e muitos vômitos. Isso inclui, não só após alguma intoxicação, como também doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, doença de Crohn. Isso pode alterar a absorção, aumentando a forma também como o anticoncepcional é eliminado, o que compromete, sim, a eficácia. O uso de anabolizantes, como, por exemplo, oxandrolona e também derivados do DHT, a dita sosterona, podem comprometer a eficácia da pílula anticoncepcional. E, agora, existe uma erva que está sendo muito utilizada, que é a erva de São João, e também, de maneira comprovada, altera os níveis hormonais, comprometendo a eficácia do anticoncepcional. Se você ficou até aqui, você quer saber sobre essa fruta, tem uma situação muito curiosa, que eu estou no interior do estado, do Rio Grande do Sul, e a minha mãe trouxe essa fruta para a minha esposa. E eu falei, como é que não sabia disso? Essa fruta pode comprometer a eficácia do anticoncepcional, que é a laranja vermelha, também chamada de grapefruit ou toranja. Está ganhando muita popularidade por ser saudável, mas ela tem essa propriedade de cortar o efeito anticoncepcional. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. A gente pensa, essa fruta aí é natural, é saudável, mas ela tem esse efeito aí que, muitas vezes, pode ser desejado. Até porque, se a mulher está tomando a pílula, ela não deseja engravidar. E a fruta pode, sim, cortar o efeito. Também ela é conhecida como laranja cítrica. Até oriento você a pesquisar a respeito disso, mas, às vezes, você não está consumindo ela aí sem saber. Se você for homem, também encaminhe esse vídeo para sua esposa, sua namorada, até para você saberem. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Grande abraço!